Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Hoje eu vou estar fazendo, gente, uma vitamina de mamão com leite em pó, tá bom? Que fica uma delícia. Aqui nos ingredientes que eu vou estar usando vai ser uma banana, vou usar a banana nanica, meio mamão e quatro colheres de leite ninho bem cheia e 500 ml de água, viu? Bem gelada, tá bom, gente? Para a vitamina ficar bem geladinha, tá? Aqui a gente vai estar cortando a banana, ó, aqui o leite em pó, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá bom? A água está aqui, o mamão, meio mamão, ó, está bem docinho também, por isso que eu não vou nem colocar açúcar, viu? Aqui deixa eu colocar as bananas, a água, o mamão, já deixei assim cortadinho, para o vídeo não ficar muito grande, tá? Mamão também, vocês colocam gelado também, a banana, o leite em pó, quatro colheres, mas se vocês também preferirem, pode estar colocando mais leite em pó. Agora a gente vai bater. Então, está pronta a nossa vitamina, gente, olha como fica bonito, olha, super cremosa, viu? Está vendo? Gente, eu queria comunicar que esses dias eu não postei vídeo, porque eu estava sem internet, deu um probleminha aqui, tá? E aí eu peço desculpa a todos, tá bom? Mil desculpas mesmo, e estamos de volta, vamos postar vídeo todo dia, tá bom? Então é isso. E se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá? E vamos provar a nossa delícia de vitamina. Então, servido, ofereço a todos vocês, viu? Desde já agradecemos a todos. A todos, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Hum, hum, delícia. Igual eu falei, se vocês quiserem, vocês podem estar colocando açúcar. Eu prefiro não, porque as frutas já estão bem docinhas, então é o suficiente. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço, meu muito obrigada. Tchau, gente. Fiquem todos em paz. Tenham todos um ótimo dia. Tchau. 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 Tchau.